Meu olhar, ah, faz assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, eeey Vai, vamos lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 bola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me E aí, sí, aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh, la, 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 oh, la Wind up my way, so they know that I don't play If you win, move in, then you stand in my way Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofrío Arroba J Balvin dale click al Vio Ave María, pastor calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame cómo cerveza fría Debe a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Paya downtown, que yo bajaría Boa, bola, bola... Transcrição e Legendas Pedro Negri